Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje eu quero mostrar pra vocês como vocês podem armazenar a cânfora. Vocês já imaginam? Então, a cânfora, gente, que a gente conhece aqui, que é essa cânfora branca, ela é um produto sintético. Então, isso também não significa que ela seja ruim. Por ela ser sintética, ela merece alguns cuidados extras. Então, por exemplo, primeiramente ela é um produto que é muito volátil. Então, todo mundo acho que já sentiu o aroma da cânfora. Ele é refrescante e dá uma sensação de leveza, né? De ar puro. Então, o que acontece? Esse aroma, ele evapora em contato com o ar. Então, se você deixar muito tempo, assim, aberto, ou quando você for usar, as propriedades dele já evaporaram. Então, o melhor de tudo é você armazenar em potes de vidro, né? Eu tenho aqui um potinho reciclável super simples, mas o ideal seria aqueles potes herméticos, que tem aquela borracha que você veda a saída e a entrada de ar. Ou seja, a cânfora vai ficar ali dentro, tem um contato com o ar, então ela não evapora. Mas, se você também não tiver o potinho de vidro, o que eu sugiro? Também, sabe potinho de plástico, assim, mais resistente? Então, você pode estar utilizando aquele que você ia jogar fora, sei lá o que você ia fazer. Então, lava, passa uma água quente pra tirar o cheiro, tirar qualquer outro produto que esteja, que estava aqui antes, e aí você coloca a cânfora. Então, tem uns potinhos também herméticos de plástico. Então, eu sugiro, de qualquer maneira, a gente envia assim pra vocês, nesse plástico aqui, bem fino. Então, eu sugiro vocês passarem pra esse pote de vidro, ou qual vocês tiverem aí, e em seguida também colocar a etiqueta, né? Porque depois ninguém lembra mais o que que foi, o que que é, o que que há. Então, pessoal, essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá bom? E eu quero muito colocar a etiqueta aqui, não tá dando certo tirar ela daqui, mas nós vamos conseguir. Agora sim! Agora foi! Então, eu gosto sempre de colocar a etiqueta em tudo, porque a nossa memória não é eterna. Então, aí fica uma coisinha assim bonitinha, e quando você precisar usar, você já sabe o que que tem naquele potinho. Então, tá bom, gente. Gente, se vocês gostaram dessa dica, curte, compartilha, e se inscreve aqui no canal, gente. Porque eu adoro ver a audiência, e o que que vocês comentam, por favor, deixa aqui pra eu responder. Um abração pra todos, gratidão!